Oi, oi, oi! Bem-vindos ao Mundo Literário da Lu. Eu sou a Lu e eu já queria fazer uma pergunta. Vocês gostam de romance de época? Vocês já leram romance de época? Vocês já foram aquele tipo de leitor que amava romance de época e que hoje não tem mais esse costume de ler? Você nunca leu e quer ler? Bora que nesse vídeo eu vou falar tudo sobre romance de época. Os livros de romance de época, eles fizeram parte da minha trajetória de leitora. Foram, assim, um dos primeiros livros que me trouxe de volta pra esse universo dos livros. E eu, particularmente, amo romance de época. Mas atualmente eu me encontro numa situação de não ler romance de época. E eu fiquei, nossa, esses dias eu tava até conversando com o pessoal na live que tipo, ai, que saudade de ler um romance de época, eu não li um romance de época esse ano. E aí eu falei, ai, talvez a galera lá, a galera aqui no YouTube também é que era indicações de romance de época, porque eu, assim, no ambiente em que eu estou, nas minhas redes sociais, no pessoal que eu sigo, de todas as redes sociais, eu não vejo mais muito as pessoas falando sobre romance de época. Eu não sei se já foi o tempo, eu não sei se as pessoas hoje não gostam mais de romance de época. Eu também não sei se os autores pararam de escrever romance de época, eu não sei se parou de vender, enfim, eu não sei. Mas foi algo que eu fui percebendo que, tipo, os livros de romance de época, pelo menos pra mim, foram ficando, assim, esquecidos. Eu acho que talvez, porque, assim, a ambientação dos romances de época, elas acabam sendo muito iguais, muito parecidas, geralmente os personagens são parecidos, as tramas são parecidas, e meio que talvez possa, assim, ter ido saturando um pouco, né? Eu me lembrei que os livros de romance de época, eles, os que eu já li, eles me tiravam da ressaca literária, eles me divertiam, eu ficava super entrestida com as histórias, e eu li durante esses anos alguns romances de época bem bons, bem legais. Mas uma coisa que, assim, que eu, Luísa, fiz e que funcionou pra mim, é porque se você vai ler um romance de época, você tem que entender que você vai estar lendo um livro que, assim, retrata uma sociedade de muitos anos atrás. Então, os personagens, eles vão ter essas características de muitos anos atrás. Dá pra gente também querer que o livro seja revolucionário. Romance de época não dá pra gente exigir que ele seja revolucionário. Por exemplo, no romance de época, as mulheres, elas estão ali interessadas em casar. Era isso que acontecia na época. Eu sou uma mulher super feminista, às vezes era difícil ler o romance de época, porque me dava uma gastura. Mas, assim, é deixar de lado, tipo, é ir, porque é uma literatura, ela tá retratando a época, e a gente lê, eu, pelo menos, gosto de ler pra relaxar, sabe? Pra me divertir, é um hobby que eu tenho. Então, assim, eu deixo de lado as minhas ideias, porque eu sei que é uma ficção que eu tô lendo. E aí, o primeiro de todos os livros que eu quero te indicar é a série dos Bridgeton. Essa série aqui, minha gente, não tem erro. Eu não tenho todos os livros. Alguns eu li, assim, em PDF, há muito tempo atrás. Outros eu li no meu Kindle. Enfim, esses aqui foram os que eu consegui comprar. Então, no total, oito livros dessa série. Você pode pensar, ai, meu Deus, oito livros! Livros é muita coisa, mas os livros, eles são relativamente, assim, pequenos. E eu juro pra vocês, esses livros, a diagramação deles também são bem boas, as letras são grandes. Eu li, assim, em três dias eu devorava esses livros na época que eu li. Essa série, ela já, eu acho que ela já era famosa antes mesmo de virar uma adaptação no Netflix. Eu lembro que eu, com uns 13 anos, eu li o primeiro livro e eu amei. E aí, eu simplesmente me esqueci. Eu lembro até que eu li no meu celular. Na época que eu tinha 13 anos, não tinha, tipo, eu não tinha Instagram, não tinha essas coisas. Tipo, eu nem sabia que existiam blogs e tal. Então, eu não tinha lugar pra pesquisar livros, pra saber indicações, pra meio que saber o que é que o pessoal tava lendo. E aí, eu descobri um site pirata, né? Na pirataria, eu descobri um site. E aí, lá tinham várias indicações de livros. E aí, eu vi esse dos Bridgitons e baixei no meu celular. E eu amei, amei muito. Eu fiquei, meu Deus, como que eu amo ler? O livro dos Bridgitons foi, foi um dos primeiros livros que me trouxeram essa sensação de, tipo assim, Eu amo ler. Eu parei, eu não sei o que aconteceu, mas eu só tinha lido o primeiro, que foi o Duque e eu. Eu não tenho ele aqui, mas esse foi o único que eu tinha lido lá nos meus 13 anos. Eu poderia estar lendo esse livro na idade dos 13 anos, mas eu li. Não sei em que ano foi que lançou a série dos Bridgitons. E aí, eu assisti. E enquanto eu assistia, eu fiquei, oxe, eu conheço essa história. Lembra? Eu falei, ah, são livros. E aí, eu pensei, nossa, quando eu li, eu amei. E aí, lendo o segundo livro, que foi o Visconde que me amava. E aí, eu li o terceiro, que foi um perfeito cavalheiro. Depois, eu li para Sir Philip com amor. Eu li, deixa eu ver quais os outros. Os Segredos de Colin Bridgiton. Eu li Um Conde Enfeitiçado. Eu li também Um Beijo Inesquecível. Esses que eu tenho, eu já li todos. E aí, eu parei em Um Beijo Inesquecível. Eu ainda falto dois pra ler, os dois últimos da série. Não sei também porque que eu não li, mas eu não li ainda. Os Bridgitons são uma família de Londres, uma família, assim, relativamente rica. E eles são oito irmãos. A Violet, esqueci o nome da mãe deles, ela teve oito filhos. E a gente, em cada livro, vai acompanhar a vida de um dos Bridgitons, de um dos filhos. Alguns livros são melhores que os outros, mas mesmo assim, o que eu gosto é porque eu acho a escrita da Julia Quinn, uma escrita que dá muito certo, é uma escrita muito fácil de você ler. Ela vai te prender, os personagens delas são engraçados. Algo que eu acho que ela faz muito bem é trazer características particulares pra cada personagem, sabe? Tipo assim, ela criou oito personagens e você consegue diferenciar todos eles, porque todos têm características muito únicas. Eu acho que pra um autor, isso deve ser muito difícil você conseguir criar, assim, oito personagens bem distintos e super interessantes. Então, a série dos Bridgitons, eu acho que, na minha opinião, é uma série coringa pra você que quer ler romance de época, pra você que tem vontade, porque são livros legais, livros divertidos, que têm romance. Os romances, eles são legais. Alguns têm romances enemy to lovers, outro romance é namoro de mentira, o outro é meio que uma releitura da Cinderela, esse é o meu preferido, inclusive. Enfim, eu gosto muito dos Bridgitons e eu super recomendo. Outra série de livros de romance de época que eu amo, eu acho que talvez esse aqui, o conjunto em si, seja os meus preferidos, que é a série dos Irmãos True Love. O primeiro livro dessa série é Desejo e Escândalo. Deixa eu mostrar todas as capas pra vocês. Desejo e Escândalo. O Amor de um Duque. A Sedução da Duquesa. A Filha do Conde. E Fascínio da Nobreza. Esse aqui eu não li ainda. Eu tenho um sério problema que eu aparo os livros no meio, esse eu não li ainda. É assim, minha gente, o que mais me impressiona nesses livros é porque eu tava muito acostumada com essa vibe dos Bridgitons, que são assim, da nobreza, tá todo mundo ali querendo ir pros bailes, as debutantes, os escondes, os condes, todo mundo rico, todo mundo cheio de dinheiro, o glamour de Londres. E aí eu li esse livro aqui e eu falei, eu achei isso interessante. Eu achei esse cenário, eu achei essa ambientação um pouco diferente do que eu estava acostumada. Porque diferente dos Bridgitons, aqui os irmãos, esses livros também são sobre irmãos, eles não fazem parte da nobreza. Eles foram todos deixados na porta da casa da senhora True Love, que ela ali em Londres, na sociedade londrina, todo mundo conhecia ela por ela receber crianças deserdadas, assim, digamos, né? O que acontecia? Os condes, os marquesses, os duques, enfim, tinham filhos fora do casamento e eles não podiam ficar com esses filhos, né? Porque, ai, imagina, que horror, né? Eles traíam ali as mulheres, não podiam ficar com os filhos fora do casamento porque ia manchar a casa deles, ia manchar a história, ia manchar o nome deles perante a sociedade. E o que é que eles faziam? Eles davam esses filhos pra senhora True Love cuidar deles. Então, a senhora True Love, ela tem uma casa cheia de filhos adotivos que são filhos ali tidos fora do casamento. Então, eles, eles estão, tipo assim, ó, nem aí pros costumes da época. Eles são realmente revoltados porque eles, né, tipo, eles poderiam ter uma vida boa, mas por causa da conjuntura, por causa do contexto. Eles não podem ser assumidos pela família, enfim. E meio que parece que eles têm uma raiva, assim, da sociedade, da alta sociedade de Londres. Eles não gostam da galera mais rica. Eles são literalmente assim. Ai, eles querem fazer a revolução deles. E é muito legal porque nesse primeiro livro aqui a gente vai acompanhar a vida do Mike True Love. O Mike True Love, ele é um dos mais velhos do True Love. E ele conseguiu fazer muito dinheiro construindo casas de jogos ali nos bairros da periferia. Ele conseguiu montar meio que o império dele sem depender de dinheiro, tipo, sem depender de herança, sem depender de nome nenhum. Ele é um homem rico, mas ele é um homem sem títulos. Ele não tem títulos. Vou ler pra vocês. Mike True Love é um empresário de sucesso, mas não consegue esquecer o seu passado. Filho ilegítimo de um duque, Mike foi entregue ainda a beber para uma mulher na periferia de Londres, onde foi criado. Ele não consegue se livrar do sentimento de vingança e percebe uma oportunidade de revanche, seduzindo a bela pretendente do seu meio-irmão, o filho legítimo do duque. Isso aqui é o suco do terror! Mike, nada mais, nada menos. É filho de um duque e ele é revoltado. E aí ele vê que o meio-irmão dele, né, que foi ali dentro do casamento, tudo nos conformes, o meio-irmão dele tá noivo. Lady Aslan. Aí o que ele pensa? É agora que eu vou me vingar e eu vou seduzir a Lady Aslan pra mim. E isso aqui é muito bom. Meio que vira uma revolta, um jogo meio... Uma... É muito... Eu amo demais! E aí eu vou falar só sobre mais um outro livro, dando continuidade, vocês vão perceber que realmente os personagens, eles são totalmente fora da curva. Nesse segundo livro, a gente vai acompanhar a Gilly True Love. A Gilly True Love, ela botou na cabeça dela que ela não queria casar, que ela não quer homens. E aí ela acaba tendo uma taverna. Tipo, uma mulher naquela época ter uma taverna? Nunca! Ela gerencia um bar na periferia de Londres. O que já... Eu já achei muito, muito divertido. E o que que acontece? Um dia desse, um duque acaba se machucando e ela vai cuidar desse duque. E esse duque se apaixona por ela. Enfim. Sempre eles vão acabar se relacionando com alguém da alta sociedade de Londres. É muito bom! Eu gosto bastante, gente. E é bem diferente, assim, dos Bridgents. Bem diferente do que eu, Luísa, pelo menos, estava acostumada em ler nos romances de época. Eu acho que esses aqui, eles... Exploram outras ambientações. Exploram outras possibilidades. E exploram uma Londres diferente daquela que a gente está acostumada de ver nos romances de época. Pra fechar as indicações de livros de romances de época, eu trouxe esses três aqui, da Sarah Maclean e Sarah Maclean. Eu vou confessar que um desses eu não gosto muito, mas possa ser que você goste. Esse aqui, que é o primeiro deles, se chama Cilada para o Marquês. Essa série é a série Escândalos e Canalhas. Esse é o primeiro livro, e eu acho que esse é o meu livro, assim, livro único. O meu livro preferido de romance de época. Isso aqui, gente, é muito bom! É muito, muito, muito bom! A protagonista aqui se chama Sophie Talbot. Sophie, Sophie Talbot. A família dela conseguiu entrar na realeza, conseguiu entrar ali na aristocracia de Londres, não por títulos, mas sim por dinheiro. Eles estão ali porque eles têm certo dinheiro, mas eles não têm a classe, eles não têm um glamour, eles não têm aquela família, eles não têm a tradição. E aí, dentro dessa sociedade, elas são conhecidas como as irmãs perigosas. O pessoal diz que elas estão ali nos bailes só porque elas querem dar golpe nos homens, elas só têm dinheiro, mas elas querem se casar com um conde pra pegar o título, elas querem ser... Elas querem ter os títulos que elas não têm, porque o dinheiro elas têm, mas elas não têm o título. E a Sophie, ela odeia a aristocracia, ela odeia, ela odeia tudo isso. Ela não suporta os bailes, ela realmente não se importa com nada, ela não tá nem aí pra isso. Esse apelido de elas serem irmãs perigosas não fazia o menor sentido porque a Sophie, ela não tá nem aí, mas parece que tem uma coisa que faz sentido. O perigo tá sempre do lado dessa moça aqui. E aí, elas estão num baile, assim, de tarde, tá acontecendo algum baile, alguma festa. E a Sophie, ela é tida entre as irmãs como a mais desinteressante, tipo, ninguém acha ela tão bonita. E aí, ela acaba fazendo algum escândalo, eu não me lembro direito, mas eu acho que ela deixa algum conde cair dentro de uma fonte de água. Enfim, ela faz o maior escândalo. E aí, ela decide, ela fala, não, eu não posso ficar aqui nesse lugar, essa é a hora de eu sair daqui, eu não aguento mais passar tanta vergonha no meio dessa galera chata, que eu não suporto. Quero, não quero mais, não quero participar dessa sociedade, não quero, tô mais nem aí. Quero ir de volta pro interior, quero voltar pro interior, que foi lá onde eu nasci, abrir uma livraria, eu quero ter meu próprio negócio, eu não tô afim de, eu não tô afim de estar aqui com essa galera. E quem sabe lá, quando eu voltar pra esse interior, eu revejo aquele meu antigo amor. E aí, no meio dessa fuga, que ela tenta fugir, escondida, ela acaba se cruzando, ela acaba encontrando com o marquês de Eversley, Eversley, um futuro duque. O nome dele é rei, ela acaba encontrando com o rei. Rei, esse marquês, ele tem uma peculiaridade, né? Ele tem aquela fama de ser um homem que se envolve com todas as mulheres, ele não tá nem aí, ele quer arruinar todas as mulheres, ele quer ficar com todas, ele fica com mulher casada, ele fica com mulher solteira, ele fica com mulher nova, ele fica com mulher velha, ele não tá nem aí. Ele é aquele, o famoso hétero top, que diz que, né, quanto mais, melhor, quanto mais, melhor. E uma coisa muito engraçada, é que a Sophie, ela acaba entrando dentro da carruada. Enfim, tipo assim, a Sophie, ela é muito engraçada, ela arruma um jeito de ir escondida na carruagem dele, ela não sabe que é a carruagem dele, mas ela sabe que ela precisa fugir desse lugar, e aí ela vai na carruagem, e aí quando eles já estão no meio do caminho, ele descobre que ela tá lá junto com eles, e a última coisa que ele queria era ter uma das irmãs perigosas junto com ele, ele não quer isso. Porque o marquês, ele também precisa voltar pra essa mesma cidade, ele tá indo nessa viagem também, pra visitar o pai, que tá meio que ele quase morrendo. Então, foi uma coincidência, foi uma coincidência, uma casa do destino pra esses dois, né, passarem essa viagem pro interior juntos. O marquês está convicto que a Lady Sophie invadiu a sua carruagem para forçá-lo a se casar com ele, e conquistar o título de futura duquesa. Já Sophie tenta provar que não se casaria com ele, nem que fosse o último homem da cristandade, mas, e quando o perigo tem olhos azuis, cabelos castanhos e língua afiada, essa viagem será muito mais longa do que eles imaginavam. Então, é um... É gato e rato! Eles se odeiam, porque eles ficam falando, você quer que eu casse com você, eu não vou casar com você, você entrou aqui na minha carruagem, pra todo mundo achar que a gente tá tendo um caso, pra eu me casar com você, e ela, eu não quero me casar com você! Gente, isso aqui, Isso aqui é um Enemies to Lovers de respeito, que é um Enemies to Lovers de valor, eles se odeiam, até não poderem mais, é muito, muito boa essa jornada, é muito divertido, você não vai se cansar de ler esse livro, eu tenho muita vontade de reler, eu pretendo reler esse livro, é isso, eu indico isso, eu acho que isso aqui é o meu romance de época preferido. E caso você queira continuar, também tem mais outros dois livros, que aí sim, vai ser com as outras duas irmãs, são três irmãs, então aqui você vai acompanhar a história das outras duas irmãs, aqui é Um Amor para o Escocês, e Perigo para o Inglês. Eu gostei, mas também meio que não gostei, então assim, se você quiser ler pra experimentar, conhecer toda a série, mas se você quiser comprar só esse aqui, eu acho que já vale a pena, porque são histórias assim, individuais, e eu acho que dá pra você ler só um, se você quiser. E é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficaram com vontade de ler romance de época, eu gosto bastante, eu tenho outros aqui também, mas não foram que me marcaram tanto, esses que eu trouxe pra vocês, foram realmente os meus preferidos assim, e eu pretendo voltar a ler, vou voltar a ler alguns romances de época, até o final do ano, prometo. Um beijo e um queijo, e até mais.